Salve, salve pessoal, amigas e amigos do canal 1 por hora com Rodrigo Matar, pois é, ó, cestou, chegou o carnaval, finalmente, vamos para Sapucaí nessa sexta-feira, aliás, quando você assistir esse vídeo, fatalmente eu já estarei na Sapucaí para assistir os desfiles ao vivo do grupo de acesso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ingresso é mais baratinho, a gente vai lá para dar uma moral para 16 escolas de samba, 8 hoje, 8 no sábado e haja fôlego para aguentar, porque tem que gostar muito, como eu gosto, do carnaval e do samba e rendo, logicamente. Mas o assunto desse vídeo, dessa sextada aqui no 1.000 por hora com Rodrigo Matar, não é carnaval. Antes, você deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações, tá? Se inscreva no 1.000 por hora com Rodrigo Matar, é muito importante a sua inscrição e é também você participar no Clube de Membros com planos a partir de 2,99, pelo seguinte, você é inscrito no Clube de Membros com notificação ativada, você assiste esse vídeo primeiro. Siga também o perfil, deixe que vos fala nas redes sociais e na caixa de comentários, no chat, mande sua sugestão. Então, enfim, só não me peça para falar de certos assuntos que eu não vou deixar de falar no canal, porque, primeiro, o espaço é meu e eu me manifesto da forma como achar conveniente e necessário. Segundo, porque quanto mais as pessoas falarem, mais eu vou fazer, tá certo? Fica a dica. Muito bem, nessa sexta-feira, isso, na verdade, quinta-noite, mas sexta de madrugada, no horário de Brasília, por volta de 3 da manhã, mano, nossa, que horário, né? Em Vegas, praticamente na costa oeste dos Estados Unidos, a Visa, Visa Cash App, eu sempre vou me enrolar, né? Visa Cash App Racing Bulls apresentou o novo carro da ex-Alpha Tauri para a temporada 2024. E, Alvísceras, é um carro com pintura, com muito menos carbono, muito menos preto carbono, do que a grande maioria dos carros apresentados ali, digo, nível Williamsville. E, sinceramente, apesar daquela coisa de calafobética, de acabarem com o Toro Rosso primeiro, primeiro acabarem com a Minardi, né? Depois acabarem com o Toro Rosso. Agora, qual o fatado? Que não era um nome mau e veio a Visa Cash App Racing Bulls, a RB, e será chamado de Racing Bulls, pela transmissão oficial daqui do Brasil, pelo que eu já soube, a equipe apresenta, talvez, um dos melhores líderes da temporada 2024. E um carro que, vocês vão ver o vídeo, né? E depois nós vamos falar a respeito. Um carro que emula demais o Red Bull de 2023. Vamos lá, vamos conhecer o carro com que Yuki Tsunoda e Daniel Ricardo formarão pilotos, né? Serão os pilotos da temporada 2024. Com vocês, o V-Carb 01. 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 Do patrocinador estar incorporado ao novo nome da ex-Alpha Tauri. O que também não é nenhum problema, porque a Alpha Tauri é uma marca, é uma grife da Red Bull. E Toro Rosso é Red Bull em italiano. Foi uma maneira até feliz de criar uma nova escuderia, partindo da antiga Minardi. Mas o V-Carb, lembra muito o V-Carb, essa coisa de comida de baixa caloria. Então fica um tanto quanto esquisito. Mas esse novo projeto, de novo, não tem muita coisa não. Sincero e honestamente, ele incorpora diversas soluções do RB19, do carro da Red Bull, que correu e estapeou a concorrência em 2023, ganhando 21 das 22 etapas que compuseram o calendário do Campeonato Mundial do ano passado. Todo o sistema de suspensão é cópia do Red Bull RB19. A caixa de marchas é a mesma. E outros componentes da parte de aerodinâmica também emulam muito o carro rubro-taurino do ano passado. Então muita gente vai se perguntar, será um clone como era o carro da Racing Port em relação à Mercedes? Ou o Ligier de 95 e também de 96, que era muito parecido com a Benetton? Aliás, também o de 97, aí já era Proche. Os carros de Ligier barra Proche Benetton até 1997, eles eram muito iguais. Muito iguais, porque o Flávio Briatore comprou a Ligier, para quem não sabe, para receber os motores Renault. Ele fez essa jogada, primeiro colocou lá o Tom Walkinshaw para dirigir, mas depois o Tom comprou a Footwork do Jack Oliver, que era o antigo dono da Errols e passou a administrar e voltou ao nome Errols na temporada de 1997. Mas a questão da Racing Bulls vai também pelo fato de ela ser a equipe filial da Red Bull e pelo Centro Tecnológico da parte de Aerodinâmica estar mais próximo de Milton Keynes. Ela mantém a base na Itália, mas ela sai de bissexta para uma outra unidade de pesquisa, de pesquisa aerodinâmica, e aí vai trabalhar em busca de trazer um carro que conserva soluções que lembram muito o Red Bull RB19. Não obstante, a Visa Ash Cap RB também tem uma nova orientação. Tem o Lohan Mackis agora na direção, tem muitos outros integrantes que vieram de outras escuderias. A equipe foi reestruturada, tudo para tentar fazer um papel mais digno em relação à última temporada, onde a Alfa Tauri chegou a ter o pior carro do grid. Embora o Yuki Tsunoda tenha feito uma temporada, assim, bem honesta, mas a questão do segundo carro ter sido revezado por três pilotos foi um problema, especialmente até a décima etapa, quando o Nick De Vries, depois de não fazer nada, foi demitido. Aí vem o Ricardo, o Ricardo se lesionou em Zandvoort. Veio o Leon Lawson, substitui, e vem o Daniel Ricardo em algumas provas, pontua numa das corridas em que toma parte, volta o Ricardo e a equipe, que já experimentava uma ligeira melhora, sobe de produção, passa a Alfa Romeo e passa a Haas. Foi o que a Alfa Tauri hoje visa a Cash Cap RB conseguiu fazer para a temporada 2023. Resta saber se essas mudanças na parte tecnológica, toda essa nova orientação vai dar certo na pista. E o efeito prático, muito embora a gente saiba que, na teoria, a gente vê que é um carro que conserva características do Red Bull, mas da teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, a gente só vai ver realmente o efeito prático dessas mudanças de conceito do VCarb 01 em comparação ao antigo carro da Alfa Tauri, quando começarem os testes de pré-temporada. Aí é que a gente vai ver se realmente o Ricardo e o Tsunoda poderão aspirar a situações, a resultados mais positivos em 2024. O primeiro obstáculo será superar a Williams, em termos de performance já de saída. Se ela conseguir isso, terá feito muito. E aí a missão maior será a Opini chegar perto da Aston Martin, mas aí talvez seja uma tarefa mais complicada. Agora, que o pacote técnico é bom, isso é inegável. Você vai ter o mesmo powertrain da Red Bull. Daí a questão de o carro funcionar, tanto na matriz quanto na filial, é outro departamento. Mas o que vai ter de chiadeira, porque vai se notar a olho nu. Muitas semelhanças entre o VCarb 01 com o RB19, o antigo carro da Red Bull, que vai apresentar o RB20 em breve. Olha, isso vai dar pano pra manga pra temporada 2024 e eu tô aqui ansioso, esperando pra ver se esse nível de discussão realmente vai ser possível a gente ver ao longo do campeonato. A gente tá precisando de mais tretas. Já foi a história do Hamilton, tem a história do Horner, sobre a qual não falamos ainda, porque as coisas ainda não estão muito claras com relação a uma suposta denúncia, a parte denunciante, quem é o responsável por essa denúncia, pelo vazamento da imprensa holandesa. Por isso que o canal ainda não se manifestou. O Abel Porora não se manifestou a respeito dessa questão do Christian Horner, exatamente pra não criar ilação. Sem coisas concretas não tem muito sentido fazer nenhum tipo de ilação contra um cara que eu particularmente não gosto. Mas enfim, vamos respeitar que esse silêncio até é incômodo. É, eu concordo, existe um silêncio muito incômodo, mas talvez a coisa esteja caminhando. Então vamos aguardar pra ver o nível da discussão que a gente vai chegar por aqui. E claro, toda a questão da FIA, tudo aí que tá acontecendo, a história da Stake, provocar uma multa a Sauber, por conta de a Sauber não poder falar, não ser vinculada a empresas de cassinos, que são ilegais, enfim. Olha, a Fórmula 1 fora da pista tá muito mais animada por enquanto do que dentro dela, até porque o campeonato não começou, a gente ainda nem teve teste pré-temporada. Teremos os check-downs começando, pra filmagens, pra começar a conhecer os carros um pouquinho mais. Mas no bojo, realmente, é só isso aqui que a coisa vai começar a tomar corpo. E aí, claro, a gente vai saber de tudo antes do início do campeonato de 2024. Tá aí, apresentado o V-Carb 01, o novo carro da Visa Cash App. Agora eu falei certinho. Normalmente eu erro, mas agora eu falei certinho. Visa Cash App Racing Bulls, a RB, Racing Bulls, é o nome pelo qual a equipe será tratada pela transmissão oficial do Brasil, pela FIA e também pelo canal 1 por hora, assim como a Stake Sauber, obviamente será chamada de Sauber por aqui também. Tá certo, pessoal? Hoje ainda temos Minis com História, aqui no 1.000 por hora com o Rodrigo Matari. Então, não perca. Bom carnaval pra você, mesmo que você não goste do bloco, que você não goste de escola de samba ou qualquer outra coisa, pelo menos descanse, aproveite, só não fala mal do carnaval e não critique quem gosta da folia feito eu. Tá certo, gente? Um abraço. Sextou. Fui.